Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os Vossos corações sonhem convosco, cruz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvindo as Vossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de amor. Não escondais Vossa face de mim. Por quem vosso, com quem há esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondi-me, ó Deus fiel, escutai-me por Vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo. Pois diante da Vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se sume, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as Vossas ações, recordando os Vossos prodígios. Para Vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós. Por terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece. Não escondais Vossa face de mim. Se o fizerdes, já posso contar-me Entre aqueles que descem a copa. Fazei-me cedo sentir Vosso amor, Porque em Vós coloquei a esperança. Indicarei meu caminho a seguir, Pois a Vossa eu enrava, minha alma. Libertai-me dos meus inimigos. Porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensina e me acumpri. Porque sois o meu Deus e Senhor. Amor, Vosso Espírito bom me dirija, E me guie por terra bem plana. Por Vosso nome, por Vosso amor, Conservai-me renovar minha vida. Pela Vossa justiça e clemência, Arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais Vossa face de mim, Porque em Vós coloquei a esperança. Seis sóbrios e vigilantes, O vosso adversário, o diabo, Rodeia como leão a rugir, Procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Nossa mente vigia como Cristo. Nosso corpo repousa em Sua paz. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Deixai agora vosso servo ir em paz, Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem cura Nascendo Criador da Criatura Tem piedade de nós, ouvir suave O anjo te saudando com o seu ave Vinde, ó Deus, em meu auxílio Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agora que o clarão da luz se apaga A voz nós imploramos, Criador Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco Os corpos possam eles nos sentir Cantemos novamente a vossa glória Amém Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde, consentei-nos nesta vida As nossas energias renovai Da noite apavorar essa escuridão Com vossa claridade iluminai Com vossa claridade iluminai Ó Pai, prestai ouvidos as nossas preces Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Com vossa claridade iluminai Não escondas vossa face de mim Por quem gosto, por quem há esperança Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me, ó vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morrerão Já em mim o alento se estime O coração se comprime e eu perdo Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Por terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondais vossa face de mim Se o quiseres já posso contar-me Entre aqueles que descem a copa Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vossa eu lembrava a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensina e me acumpri Porque sois meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conceba e renova a minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Seis sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Santo Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Santo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós e ouvi suave O anjo te saudando com seu ave Está predicadora Amém Acre Sous-titra